Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aka e galera bem-vindos de volta do Aka, mais que prazer de vocês comigo. Lembrando, se você gosta dessa série aqui, já desça aqui, deixa aquele like na moral, tá? Vamos continuar com a nossa campanha aqui, dá aquele apoio galera, dá aquele apoio que a gente continuou a nossa campanha aqui. Eu vou tentar passar o máximo de conteúdo sempre pra vocês aqui, tentar passar o que eu sei de do Aka pra vocês, tá bom galera? Outra coisa que eu quero pedir, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tá? Vai ser um prazer ter você aqui comigo, se inscreve aí que tem muito conteúdo, não só do Afort, mas tem várias outras coisas aí também, tá galera? Beleza, no último episódio galera, nós tivemos mais uma wave, né? Mais anões vindo aqui pra gente. Isso é bom e é ruim, é bom porque a gente vai ter mais mão de obra, mais pessoas pra trabalhar e tudo mais. E é ruim porque quanto mais nós vamos ficando poderosos aqui, mais a gente vai chamando atenção, então daqui a pouco provavelmente nós vamos sofrer algum ataque, alguma coisa assim vai acontecer, certo? Beleza galera, o que que eu quero fazer? Bom, a primeira coisa, eu quero remover essa meeting area aqui, tá? Então eu vou apertar X pra remover zonas, vou apertar Enter aqui nessa borda, Enter nessa outra, pronto. Eu não quero que a meeting area seja nesse lugar mais, tá bom? Beleza. Zona destruída, né? Ah, no último episódio também nós fizemos nosso primeiro artefato, né galera? Nós fizemos nosso primeiro artefato, de fato teve isso, né? Aqui foi um casket, enfim, é a vida. Ah, galera, é o seguinte, eu quero ir no manager aqui, tem algumas coisas que eu quero fazer. O primeiro, eu acho que eu não fiz buckets, tá? Buckets são... são... pode ser do wooden, pode ser o wooden bucket. Ah, buckets galera, são... baldes, tá? Eu preciso de alguns, deixa eu fazer pelo menos 10 baldes aqui, eu não me lembro se eu tinha feito isso no início da jogatina, mas eu já vou fazer aqui agora. Eu não cheguei a procurar isso. E agora, galera, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui nos nossos workshops, no Dewar, a gente vai fazer uma coisa que é bem chata. Olha só, se eu fosse usar o job manager pra isso, job manager, nova ordem, apertei Q pra nova ordem, e eu preciso cortar gemas. O problema é que existem zilhões de tipos de gemas, né? E o que que piora mais, galera? Pra que eu consiga usar o job manager, eu tenho que mandar alguma gema em especial aqui ser cortada, exatamente aquela, né? Bom, como que eu poderia usar o job manager pra fazer isso, galera? Bom, eu teria que apertar Z, vim aqui nos meus stocks, né? E daí procurar Ralph Gems, que é a gema não cortada ainda, né? E eu tenho essas aqui, certo? Eu tenho lá phrases, spirit, milk quartz, rose quartz, etc, etc, etc. Certo? Beleza? Então eu teria que procurar esse nome e dar uma ordem pra cortar exatamente esse nome. Isso é bem chato, infelizmente no job manager não tem uma solução melhor pra isso. Então o que que dá pra fazer, galera? Dá pra fazer o seguinte, vou apertar Q, vou vir aqui exatamente nesse Dewar, eu vou adicionar uma nova tarefa, apertar A, e pedir pra que ele corte qualquer gema, qualquer, qualquer uma, né? A gente nem precisa ter essa gema, eu só preciso cortar uma gema, certo? Então eu vou apertar C aqui de cut phrase, né? Só que agora, galera, eu vou usar um recurso do DFHack, se você não tiver usando o DFHack junto com o seu Dewar Fortress, isso aqui não funciona, eu vou apertar Alt A, tá bom, galera? Com isso aqui selecionado, Alt A, segurei Alt, apertei A, pronto, ok. Aí abriu isso aqui. Cut Gems, né? Ele precisa de um item de entrada, ele precisa do tipo de material, etc, etc, etc. Então aqui, Input, eu vou apertar I de Input, eu quero qualquer gema, qualquer gema, qualquer Rolf Gem, né? Certo? Na verdade, aquilo ali já tá correto, né? Material, material, né? Eu quero qualquer material. Desde que seja Rolf Gem, desde que seja qualquer material, pronto, né? Então beleza, isso aqui tá pronto, né? E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar R de Repeat, pronto. Agora o nosso Dewar, ele vai cortar as gemas todas que nós temos. Infelizmente, isso aqui é o único recurso que não dá pra fazer muito bem com o Job Manager, né? O que é meio triste. E galera, agora também eu quero construir alguns workshops aqui, vamos fazer isso. Eu vou apertar B de Building, W de Workshops. E o primeiro... A primeira coisa que nós queremos fazer é essa... Não é Metal Forge? Ou é? Não, não é. Ah... Na verdade, é porque não é o Workshop. É a letra E. Ó, vamos lá, galera. De novo, ó. B, certo? Aí é a letra E. Deixa eu lembrar qual que é o E aqui. Porque eu lembro do atalho, mas eu não me lembro do que que tá escrito aqui. Furnaces, tá vendo, galera? Furnaces, então E, pronto. E eu quero um Wood Furnace. Pra que que serve o Wood Furnace? Galera, nossas fornalhas, né? As fornalhas dos anões, ela tem que ter algum combustível, tá? Alguma coisa tem que alimentar essas fornalhas pra você conseguir derreter material, forjar armas, armaduras, coisas desse tipo. Existem dois tipos de combustível clássicos dentro do War of Fortress. O primeiro combustível é madeira, né? Que você transforma em carvão e daí, então, você usa esse carvão pra fazer essas coisas. Ou você pode usar lava, tá? Você pode descer até onde tem lava em algum momento e forjar as coisas usando lava, tá? É os dois jeitos. Por enquanto, a gente não vai mexer com lava. Lava é um tanto quanto perigoso. Você acha algumas coisas diferentes quando você encontra lava. Pode acontecer algumas coisas bem diferentes no seu forte, né? Fica a dica aí. Mas é isso. Então, vamos fazer um Mood Furnace aqui, nesse lugar aqui, primeiro, tá? Mood Furnace nós podemos fazer... Eu gostei de fazer de bloco, não tem? Tá bom. Faz de granito aí, boa. Perfeito, ok. O outro é... O Smelter nós ainda não precisamos. Glass Furnace Kiln nós ainda não precisamos, galera. O Smelter nós não precisamos? Na verdade, o Smelter nós precisamos sim, tá? Nós precisamos de um Smelter sim. Que é aqui que nós vamos criar nossas barras de minério e coisas desse tipo. Então, vamos fazer de... Pode ser de granito aí mesmo, tá ótimo. Perfeito. Então, a gente já tem o Smelter e tem o Furnace. Nós vamos fazer o Carval. Perfeito. E agora, galera, nós vamos apertar B, né? Agora, W de Workshop. De fato, é W de Workshop. E nós queremos o Metal Smitting Forge, tá? A Forge é de Metal Smitting, certo? Vamos colocar ela aqui. Eu preciso usar uma Envil, né? Um lugar que ele vai martelar ali pra fazer os negócios. E nós vamos fazer isso aqui. Pode ser de Microclime, não tem problema, não. Tá ótimo. Perfeito? Então, pronto. Outra coisa que nós vamos fazer é... Deixa eu dar essa aqui. Vamos apertar P, tá? Vamos fazer uns estoquezinhos aqui. O primeiro estoque aqui que eu quero, galera, é um estoque de madeira. Porque nós vamos precisar de madeira, né? Então, estoque de madeira. Perfeito. O segundo estoque que eu quero aqui é de Barra e Blocos, que vai ficar aqui nesse lugar. Perfeito, ok? Só pra ficar um estoquezinho mais próximo ali, né? E o outro estoque que eu quero, galera... E o outro estoque que eu quero... Tá faltando. O que que tá faltando? Faltando charcoal. De fato. Ah, deixa eu ir num Houston Stockpile aqui. Deixa eu configurar ele. E nós queremos essa coisa... Acho que é o Wood. Não, não é o Wood. Qual é? Bar Block, será? Também não. Ok, disable. Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Ok, galera, achei. Em Bar Blocks, nós queremos somente... Ah, Carvão aqui, tá? Call. Pronto, dá disable aqui, disable aqui. Bloco de outras coisas. Desable também, ok. Block Call. Ah, isso que eu posso dar disable? Eu não quero... Oh, crap. Ah, Inay... Permit. Ok? E aqui eu não quero Potash, não quero Ash, não quero isso aqui, não quero Sabal. Agora isso tá correto. Perfeito. Então, isso aqui, esse estoque, eu quero que ele seja dessa forma. Perfeito? Beleza. E esse estoque aqui, de fato, eu quero Bar Blocks. E pode ter todo o restante aí. Tranquilo, ok. Então, aquilo ali tá beleza, tá, galera? Outra coisa que nós vamos fazer aqui embaixo, tá? Nós vamos construir já. Workshop, nós queremos... Tem alguma coisa, algumas coisas que nós queremos aqui. Mas primeiro nós queremos o Tenery. Cadê? Tenery, Tenery, Tenery. Tenery Workshop, que é onde nós vamos fazer couro, tá? Faz de... Eu adoraria fazer ele de blocos. Qualquer bloco. Team Bars, não. Eu quero bloco mesmo. Cara, eu não tenho blocos. Todos os meus blocos estão usados. Oh, no. Tá, faz de granito aí. E nós queremos também o Leather Workshop. Cadê? Leather, Leather, Leather. Consego? Eu consigo enxergar. Aqui, Leather Work. Pronto. Coloca aqui. Faz de granito mesmo, tá bom? Outro Workshop que nós vamos precisar aqui, galera. O Loom, que é onde nós vamos produzir basicamente tecido. Faz de granito aí mesmo, tá bom? E o Clothier, onde nós vamos produzir nossas roupas. Pronto, ok. Legal. Então deixa as coisas acontecerem aí. Perfeito, ok. Só vai. Vários Workshops aí pra gente construir nesse momento, né? Uaca, tá faltando o Workshop. Tá faltando o Workshop, galera. Ainda falta o Workshop. Fica tranquilo que falta. Tá bom? Então a gente chega lá. Vamos olhar aqui em como que tá nossos estoques. Tá tranquilo. Ah, eu poderia deixar claro, né? Eu poderia configurar esse estoque aqui sempre para... Esse estoque sempre pra alimentar esse lugar. Inclusive, a gente pode fazer isso aqui, ó. Pode fazer esse estoque. Apertar G. E apertar aqui, certo? Certo? Perfeito. Então, esse Workshop vai alimentar esse... Esse... Perdão. Esse estoque vai alimentar aquele workshop. Apertando G, certo? Acho que é exatamente isso, galera. Acho que é exatamente isso. Mesma coisa aqui. Vou apertar G. Give. E agora eu vou apertar Enter aqui. Perfeito. Tá entregando pro Masonry. Tá entregando pro Carpentry. Agora sim. Aqui é ok. Tá bem? Ok. Aqui também. Vai entregar pra esse. Perfeito. Ok. E aqui... Esse aqui... Bom, o... O Crafts Dwarf aí eu vou deixar do jeito que tá. Perfeito. Faltou um estoquezinho aqui de gemas, galera. Gemas. Perfeito. Na verdade, a gente tem que configurar isso aqui. Pera aí. P. Vamos em Custom Settings. Vou dar Disable nisso aqui. Eu quero gemas. Definitivamente eu quero gemas. Cadê? 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 Cara, eu estou cego. Ok. Vamos dar Enable. Só que eu quero só Rolf Gem. Tá? Só Rolf Gem. Só que eu quero dar... Disable... Perdão. Enable. Pronto. E aqui eu quero dar Forbidden. Cut gems. Forbidden. Cut glass. Forbidden. Cut stone. Forbidden. Perfeito? Está ok. E daí a gente vai... Colocar aqui. Perfeito? Perfeito. Ok. Aquele outro workshop ali eu vou precisar de pedras, coisas desse tipo. Mas tanto faz. E aqui é um Craft Dwarf também que eu não quero colocar um estoque exato por aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. No Dewey. É você. Vou apertar Alt A aqui de novo. Só para ter certeza. Rolf Gems. Ok. Está correto. Está correto. Está correto. Any material. Beleza. Então agora a gente está cortando nossas geminhas ali. Inclusive, se eu apertar K aqui, provavelmente tem algumas gemas aqui. Olha lá. Ah, não. Isso é granito. Não, não tem não. Mentira. Não tem não, galera. Não tem nada aqui colocado aqui ainda não. Tanto faz. Beleza. Tranquilo. Deixa a galera construir o que tem que construir. O que é que deu? Está precisando de sementes. A gente tem que fazer os quartos aqui. A gente já vai estender esses quartos. Eu quero ver uma coisa aqui. Beleza. Vamos continuar minerando isso aqui. Tá, galera? Vamos minerar para cá. E aqui também. A gente vai achar mais gemas então. Vamos minerar. Perfeito. Ok. Vamos descer mais. Aqui ele não está minerando aquilo ali, né? Estou achando que essas escadas aqui não estão funcionando, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu minerar elas fora. Depois a gente constrói essas... Não é minerar? Então é da Disconstruction. Design. And Remove Construction. Certo? Também não? Oh God. O que que é, hein? Não dá para remover? Não dá para remover designação? Como é que eu tiro aquilo ali? Ah, tá. Eu tenho que apertar Z para remover escadas e coisa. Pronto. Remove aí. Daí a gente faz o que tem que fazer. Ok. Remove aqui, por favor. Beleza. Outra coisa que eu vou fazer, galera. Apertar D de mineração aqui, tá? Perdão. D de mineração... D para designação. E eu quero Up Down Stairs, né? Apertar I, Up Down Stairs. Isso aqui, galera, agora eu vou levar lá para o lugar que eu sei que tem... Que tem o que eu estou procurando. Salvo engano aqui no 55. No 55? Acho que no 55 a gente já tem. Pronto. Ok. Vamos lá no 55, galera. A gente precisa ir para lá. Certo? Deixa eu ver aqui o que está rolando. O que está sendo construído, mas isso aqui está suspenso. Perfeito. O que eu vou fazer, galera? Olha só. Quando você estiver tendo esse problema, que está tudo suspenso, salvo engano, você vem para cá e escreve assim, resumo. Resumo All. Exato. Pronto. Resumo All, tá? Resumo, espaço All. Em teoria, é para dar resumo em todas as construções de telhado e coisas desse tipo. Aparentemente, não foi o caso aqui. Porém. Aparentemente, está tudo suspenso do mesmo jeito. Uai. O negócio de subir ali fora. Por que eu não consigo? Não faz muito sentido. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Talvez eu não estou tendo acesso. Então, eu vou construir de novo. Shift C. Eu quero construir uma rampa. Eu quero construir essa rampa bem aqui. E pode ser uma rampa qualquer. Pode ser de logo. Não tem problema não. Depois a gente vai destruir ela. Está tranquilo. Perfeito. Tem uma ovelha fugindo. Não é legal. Deixa eu ver se ela não está com lugar para ficar. Deixa eu ver. Puppy, kitten, kitten, puppy. Não. Está todo mundo com lugar designado. Só gato e cachorro aqui não. Ela realmente é fujona. Ela realmente é fujona. Está com bastante cachorro já. Bastante gato. Isso é legal. Daqui a pouco pode ser que tenha alguma... Até demais. Pode ser um problema. Está isso aqui. Farmer workshop. Kitten. Truding from plant. Ok. No farmer workshop nós poderíamos colocar processar planta. Like cheese. E essas outras coisas tudo no repeat. Cria decente. Ou eu poderia criar um job manager para isso. Job manager. Vamos adicionar milk animal. Milk animal. Quero fazer isso aqui para sempre. Desde que... Desde que dê para fazer. Ficar diariamente ali. Faz o tanto que tiver que fazer. E beleza. Vamos adicionar outro aqui. Vai ser make cheese. A gente vai fazer cheese. Nós podemos fazer eternamente também. Só que aqui a gente vai colocar uma condição de reagente. A gente vai fazer desde que tenha pelo menos 10 litros de leite. Certo? Na verdade... Na verdade não. Deixa eu deletar isso aqui. Remove. Pronto. Vamos adicionar de novo. Make cheese. Nós vamos fazer de 10 em 10. Pronto. Agora sim. Vamos colocar uma condição de reagente desde que tenha 10. Perfeito. Isso aqui está ótimo. A make cheese então está aí. O outro... O que era mesmo? Nós precisamos do process plant. Ok. Job manager. Ok. Process plant. Tá? Process plant. Vamos fazer de 10 em 10. E de novo. A gente vai colocar uma condição reagente. Desde que a gente tenha pelo menos 20 plantas para serem processadas. E a gente vai fazer aquilo ali. Perfeito. Isso é uma das coisas. Tem mais uma aqui galera? Aqui galera. Cheer animal. Spin thread. Essas coisas a gente quer também. Então vamos lá. Job manager. E spin thread. Perfeito. Vou fazer de 10 em 10. Perfeito. Vou colocar uma condição aqui. De materiais. Desde que a gente tenha pelo menos 20 materiais para fazer isso. Perfeito. Ok. E a outra coisa é cheer animal. Então q. Cheer animal. A gente vai fazer de 10. Isso pode ser perpétuo. Oh crap. Vamos lá. De novo. Eu deletei sem querer galera. Aqui pode ser perpétuo. Vamos colocar condição. Não tem condição na verdade. Bom. Faz aí. Enquanto é para fazer faz. Perfeito. Cheer animal. É tipo cortar o pelo. Tá galera? Animais que dão pelo. A gente vai fazer isso. Acho que está pronto. Acho que a gente não quer mais nada daqui. Ok. Aqui tchan. Está tudo tranquilo. E aqui também está tudo tranquilo. Certo? Certo. Bastante barris aqui. O que me deixa feliz. O que estão acontecendo? Opa. O que é isso aqui? O que é isso? Purple amarant. Não sei o que. Eu não sei o que é isso. Para ser muito sincero. Umas coisas aqui que estão meio estranhas. Hemp. Estão plantando hemp aqui. Não faz muito sentido. Isto aqui é pump helmet. Deveria mostrar pump helmet aqui. Por algum motivo não está mostrando. Mas eu tenho quase certeza que isso aqui é um gocumelo. Os gocumelos clássicos que a gente tem. E a quantidade de galinha que a gente já tem galera. Maravilhoso né? As coisas estão funcionando. Finalmente. Legal. O que está rolando? A gente está sem comida? Não. A gente tem bastante comida. Inclusive vamos olhar nos estoques aqui rapidinho galera. Sempre é bom dar uma olhada né. Plantas. Cadê? Na verdade vamos olhar as sementes primeiro. Temos bastante semente. De pump helmet. Não o quanto eu gostaria. Mas tem algumas. E vamos olhar aqui nas plantas. Plants. Ok. Quantos pump helmets nós temos? Temos 125. Tá bom. Tem que fazer mais ainda né. Para manter ali. Nós já temos 364 bebidas. Uau. Vamos olhar isso aqui. Não vai estar como drinks eu acho. Ou será que vai estar? Vai estar como drinks sim. Está aqui. Nós temos muita bebida. Dwarven Wine. Está vendo? Muita. Muito vinho. Já não aqui. Bem interessante. Bem legal. A galera está meio surtada ali. Não sei exatamente porquê né. Tranquilo. Eu pensei que aquilo ali fosse ajudar. Mas aparentemente não ajudou. Vou fazer outro resumo ao aqui. Vamos ver. Resumo ao. De fato está suspenso. Basicamente qualquer material. E mesmo assim suspenso. Tá bom. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos tentar colocar isso aqui de novo. E entender o porquê que não está dando galera. Principalmente desse lado aqui pelo menos. Então vamos B. Shift C. Nós queremos fazer o chão. Eu quero fazer buraco. Eu vou apertar H. Vou apertar aqui Shift G. Só está ativado o bloco. Certo galera. Certo. Então vamos fazer aqui. E aqui. Perfeito. Ok. E aqui nós queremos fazer de blocos galera. Quais blocos nós temos? Cara eu não tenho blocos. Tá bom. Isso explica. Isso explica. Isso explica. Tá bom. Job manager. Cadê meus blocos? Rockcrafts. Rockblocks. Espera aí que acho que tudo está setado no mesmo. Certo? Aqui está com mugs e crafts. Aqui está com mugs. Cadê o bloco? Quem está fazendo bloco? Ah. Você está com um monte de tarefa. Esse é o problema. Bloco strong door table. Rock table. Talvez eu precise de mais um masonry workshop. Por isso que não está indo galera. Por isso que não está indo. Basicamente eu não tenho blocos mesmo. Por isso que não está acontecendo. Certo? Empty food storage. Espero que alguns barrels estejam sendo feitos. Aparentemente não. Não sei porquê. Job manager. Wooden barrel. Isso aqui está errado né. Menor do que 5. Não está satisfeito. Ok. Deixa eu ver. Eu tenho barrels aqui. Isso aqui é barrel. Isso aqui é barrel. Certo? É bucket. Eu não vejo nenhum barrel solto aqui não galera. Cara. Nossos estoques estão lotados. Uau. Nossos estoques estão lotados galera. Nossos estoques de bebida. Uau. Uau. Espera aí. Vamos criar mais um estoque aqui então. Perdão. Eu quero um estoque de comida. Perfeito. Ok. Vamos criar um estoque bem... Na verdade não aqui. Vamos criar aqui mesmo. P. Eu quero um estoque de food. Vou criar um estoque bem maior aqui. Bem grande aqui. Perfeito. Bloco aí. Tá ótimo. Isso aqui pode ser 70 barrels. Tranquilo. Beleza. E aqui embaixo galera. Tenho que fazer minhas camas ainda. Tô esquecendo disso. Vamos continuar minerando essas gemas aqui por favor. Perfeito. Tem a mesma coisa. Tranquilo. Perfeito. Fechou. Deixa eu vir aqui. Aqui ainda não foi minerado. Então eu não posso fazer nada. Isso aqui tá feito. Não. Tá suspenso. What? Furniture howl. Tá. Eu entendi. Eu quero upstairs. Pronto. Ok. Agora sim. Legal. Aqui eu quero. Vou ter que construir agora. Build. Shift C. Upstairs. Tá. Exatamente aqui. Quero construir aqui. E aqui. Perfeito. Pode construir. Adoraria que fosse blocos. Mas blocos aparentemente tá longe. Mas de andesita aqui que tá do lado aqui né. Pode ser desses blocos aqui de andesita. Perfeito. Vamos sair dos upstairs aí. E daí a gente vai minerar em cima né. Uma downstairs em cima. Justamente era isso que tava faltando. Era isso que tava faltando. Essa galera vai construir aqui as escadas. Construir a escada. Perfeito. D de mineração. Bom. D de designação. Perdão. Vamos subir aqui uma vez. Eu quero fazer uma down stairs agora que é J. Perfeito. Vou construir ela aqui. E. Aqui. É isso? Não. Não é não. Não é não galera. Eu tô no andar errado. Eu quero down stairs. Eu vou subir. Tá? Subir. Perfeito. Ok. Vou minerar aqui. Pronto. Acho que isso tá correto. Acho que isso tá correto. Eu preciso que alguém venha minerar aqui agora. Ó. Alguém foi lá minerar. Perfeito. Ok. Minerou aqui em cima. Minerou. Ok. Então agora isso aqui tá conectado. Certo. Certo. Vamos minerar um corredor aqui pra cima. Beleza. E daí aqui em cima nós vamos fazer alguns quartos melhores pra taverna tá galera. Basicamente isso. Quartos da taverna aqui. Legal. E aqui em... A designação de mineração já tá pronta? Ok. Beleza. Masterpiece barrel. Legal. Tá fazendo alguns barrels masterpiece ali. Isso me agrada. Cara. O que que tem jogada? O que é isso aqui? É um machado? O que que é isso? I don't know. Alguma coisa ali. Ok. Vou olhar aqui em cima galera. Tá faltando bloco né. Nós precisamos de mais um stone masonry. Essa é a grande verdade aqui. Deixa eu fazer mais um stone masonry aqui. E esse stone masonry ele vai ser responsável somente por fazer blocos galera. Porque realmente falta tá. Realmente tá faltando aqui. Aqui pra baixo. Tá bom. O que vai ser mais um stone masonry ele vai ser responsável somente por fazer blocos. O que que tá faltando aqui? Ah eu não tenho ninguém mexendo com couro. Isso explica. Letter working. The weaving. The cloth. Ok. Vamos lá. Vamos escolher alguém. Não consigo mexer com isso galera. Vamos procurar aqui. Letter working aqui pra frente. Não é? Ok. Letter working. Deixa eu ver se tem alguém que tem habilidade. Não me parece. Tenning. Tem alguém que tenha muita habilidade? Não me parece. Pera. Estou ordenado errado também. Não read. Vamos colocar com nada aqui. Perfeito. E agora sim. Letter. Tenning. Tem alguém? Não tem. Letter working. Tem alguém? Não tem. Perfeito. Cloth. Tem alguém? Tem o Cloth. Cloth banking. Aparentemente não. Nem aqui. Nem aqui. Isso aqui tem esse cara aqui. Que faz isso decentemente. Mas tranquilo então galera. O que que dá pra fazer? Dá pra colocar alguém que não tem nenhuma atividade. Que não tá fazendo nada. Vamos separar aqui por profissão. Não é? Por enquanto. Aliás. Vamos separar por... Vamos separar por nada na verdade. E vamos ver alguém aqui que não tem nenhuma grande atividade aqui. Por exemplo... Por exemplo, esse Wolf Bullion aqui, né? Tem dois. Esse Wolf Bullion aqui, ó. Ele não tem isso. Vamos ver o que que ele gosta. Vamos colocar o mouse aqui em cima. Vamos ver do que que ele gosta, galera. Bismuth. Ele gosta de algumas coisas ali. Não me parece que ele gosta de nada do tipo... É. Aqui não mostra que ele gosta de alguma coisa do tipo... De Clof ou coisa desse tipo. Vamos procurar alguém que goste. O Akanão. O Vlad poderia ser. O Vlad é nosso cooking. Então também não. O Vantelfo também não. Já tem profissão. Vamos pegar alguém aqui que não tenha profissão ainda, galera. Por exemplo, você. Você não tem profissão. O Tássio. Vamos olhar aqui o que que ele gosta. Olha só. Vou colocar o mouse ali em cima. Tá lá. Preferências. Gosta de silk. Tá vendo? The Embraces of Silk. Prefere consumir luz e vinho, etc. Então talvez esse cara aqui seja... Você é um Stonecraft. Oh, God. E você tem 19 Stonecraft. Não. Deixa isso pra lá. Tava olhando errado, né? Caramba. Tá todo mundo ocupado. Não é possível. Shadowcrise, ele já tá fazendo coisas. Vamos ver que o Vampiro é o nosso caçador. O Ricos Lima... Ele não faz nada. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui, então. O que ele gosta? Ele gosta... Gosta... Tem alguma... Algum tecido ali que ele gosta. Tem algumas coisas assim. Algum couro. Tá bom. Ele poderia ser, tá? Ele poderia ser. Vou ativar aqui tudo de... Hearing, Spinning, Weaving, Clothers, Diring e Strand pra ele. Perfeito. E vamos colocar aqui também... Ah... Tunning e Letter Working pra ele. Certo? Certo, galera. Perfeito. Ok. Deixa esse cara aí desse jeito, então. Maravilhoso. Ah... Deixa eu ver se tem mais alguém que a gente gostaria de colocar. Pra trabalhar nessas coisas em específico. Tem alguns bons... Bons Bone Carving. Não que eu vá usar agora, mas eu tenho alguns bons. Ah... E nós temos ali... Esse cara aqui que parece ser um... Um excelente Furnace Operator, né? Vou colocar Metal Craft em tudo aqui pra ele. Ah... Nós gostaríamos também que ele fosse... Uma outra coisa que tem que ser, galera. Um line making. Wood Burning. A gente vai precisar de alguns Wood Burning. Na verdade, nossos carpinteiros deveriam ser Wood Burning. Bem que o cara do Wood Burning vai ficar bem ocupado. Que é o cara que vai fazer... É o carvoeiro, basicamente, tá, galera? Pra vocês entenderem. É o carvoeiro. Hum... Tá bom. Vou marcar o Wood Burning aqui pra ele. Deixa eu desativar qualquer Howling aqui dele. Certo? O cara aqui vai ser bem ocupado. Perfeito. Ah... Outra coisa... O nosso amigo lá que tá trabalhando com... Com Letter e etc. Talvez ele não deve... Ah, deixa o Howling aí dele. Tá ótimo. Beleza. O importante que a gente tenha pessoas pra trabalhar nessas coisas agora. Legal. Agora, galera, nossos workshops vão ficar prontos, né? Porque tava faltando ali também alguém que trabalhasse com essas coisas pra ficar pronto. Mas, finalmente, aqui nós temos nosso... Nossa Furnace. Nosso Smelter. E nosso Metal Furnace. Certo? Certo, galera. Então, vou apertar... Aliás, vou vir aqui, né? Em cima aqui, né? Esse aqui é o Wood Furnace. Tá vendo? Vou apertar Shift P pra ir no Profile. A gente vai nas ordens aqui. Vamos adicionar uma nova. E é justamente Make Shark Wall. Certo? Shark Wall nós podemos fazer de 25 em 25. Mas eu só quero fazer isso aqui. Vamos colocar uma condição. Caso eu tenha, pelo menos, 25 madeiras. Na verdade, mais. Caso eu tenha 50 madeiras estocadas. Se eu tenho 50, tá tranquilo. E outra coisa que nós vamos fazer é um limite aqui de charco... De carvão que a gente quer, né? Eu quero manter, galera. Vou fazer de 25 em 25. Eu quero ter pelo menos 50 no estoque. 50 no estoque, tá tranquilo. Vamos manter 50 no estoque. Isso aqui tá pronto. Beleza. Agora, nesse cara aqui, ó. Nesse Smelter. Vamos fazer Shift P. Vamos no Worker Order. Vamos adicionar uma nova Order. O pior que aqui, eu gostaria de fazer todas as barras possíveis, né? Mas eu não vi qual tipo de minério eu tenho. Depois a gente vai olhar qual minério que a gente tem pra fazer as barras, hein? E aqui no Metal Smith... Aqui, por enquanto, eu não quero fazer nada. Isso aqui eu vou fazer meio que por demanda mesmo, né? Por ordens. E uma outra coisa que eu vi que tava faltando aqui, galera... Nossa, isso aqui faz um tempo. Eu não estou fazendo Bolts, tá? Eu quero fazer o Wooden Bolts. Nós vamos fazer de 25 em 25. E aqui a mesma coisa. Não posso fazer até mais, na real. Pera aí. Vamos remover isso aqui. Vamos adicionar de novo. Bolts, tá? Wooden Bolts. Nós vamos fazer de 50 em 50. 50 em 50 é um bom número. Só que nós vamos colocar uma condição aqui. Tanto de reagente. Eu quero ter pelo menos 25 madeiras pra fazer esses 50 aí. Salvo engano, cada madeira faz 4 Bolts. Então isso é tranquilo. Bolts é pra tirar mesmo, tá, galera? E eu quero também ter um máximo aqui. A gente vai... Ops. Vai colocar um máximo aqui, galera. Eu quero ter 150. No estoque, tá? Isso aí já é o suficiente pra gente conseguir caçar. Tranquilo, ok? Deixa isso aí acontecer, então. Certo? Certo. Então a galera tá adicionando aqui. Isso aqui já tá pronto, né? O Thunder. O Thunder, galera. Vamos lá. Vamos no Workshop Profile dele aqui. Vamos adicionar uma ordem. Hide. Eu quero fazer perpétuo. Sempre. Eu acho que não tem por que não fazer. Pra ser muito sincero. A diferença é que eu vou colocar uma condição de reagente, né? Pra eu fazer... Eu quero ter pelo menos 10. Se eu tiver 10, eu já faço. Se não, deixa quieto. Certo? Isso tá certo. Vamos colocar até menos. Quero ter 5. Se eu tiver 5, eu já faço. Perfeito? Isso tá perfeito, galera. Eu não tenho muito segredo, não. Perfeito, ok. Letter Working. Isso aqui a gente vai fazer de... Também por demanda, né? Letter Working aqui. Essas coisas aqui, ó. São armaduras, armas, etc. Isso aqui a gente vai fazer por demanda. A não ser o... É, não. Tem algumas coisas aqui que a gente quer fazer. Vamos no Workshop Profile. Vamos vir aqui e vamos adicionar, galera. Eu quero sempre manter... Cadê? Water Skin. Water Skin. Tá? Water Skin é importante. Eu quero manter sempre... A gente pode fazer de 2 em 2. Vou colocar condições aqui. Colocar condições. Vou adicionar de produto mesmo. Eu quero ter pelo menos 2 no estoque. Tá tranquilo. É cantil isso aqui, tá, galera? Cantil feito de couro. Ah, e eu vou colocar de reagentes aqui também. Pra fazer... Oh, crap. Pra fazer... Eu também quero ter pelo menos 2. Perfeito. Eu tenho 2 couros. E tá faltando 2 no estoque. Eu faço. Os flasks. Aqui tá ok. Vamos ver se tem outra coisa. Não. Eu acho que... O que a gente quer manter é isso, né? O restante a gente vai pedir de... Por demanda mesmo. Ele tá fazendo... Qual workshop? O Loom agora. O Loom também a gente vai fazer algumas coisas no profile ali. Rapidinho. Perfeito. O Loom pronto. Aqui é a mesma coisa, galera. Vou entrar no workshop aqui. Já tem coisas ali. Aqui. Sei lá. Collect Webs. Nós vamos fazer sempre... Thread into Cloth. Eu quero fazer de 10 em 10. Mesmo esquema. Só que isso aqui a gente vai colocar a condição de reagente. Tem que ter pelo menos 10. Senão não faz. Perfeito. Thread into Silk. De 10 em 10. Perfeito. Colocar a condição de reagente. Cara, eu tenho que ter pelo menos 20. Olhando... Tô fazendo errado. A condição tem que ter pelo menos 20. Pronto. Ok. E aqui nós queremos... Yarn into Cloth. Mesma coisa. Vamos fazer de 10 em 10. E aqui ser reagente. Eu tenho pelo menos 10. Perfeito. Ok. Isso aí tá de boa. Certo? Certo. Legal. Isso ali é pra fazer pano basicamente, tá galera? Então agora a gente já tem a indústria de pano aí. Agora esse outro aqui é pra fazer coisas de pano, né? Ok? Só que isso aqui eu não quero... Isso aqui a gente vai fazer de pouco, tá? Tá? Isso aqui tem um monte de Silk, tá vendo? Aqui não tem nada que eu queira exatamente manter, não. A gente vai fazer de pouco em pouco, eu acho. É. É isso. Conforme a gente for precisando, a gente vai fazendo. Não, aquele cara vai ficar muito ocupado ali. Quem tá... Quem tá lutando? É, ó. As kia e os cachorros. Crap. Peraí. Você também tava lutando. What? Hã? Tá lutando contra pássaros também. São malditos pássaros, basicamente. Deixa eu ver aqui embaixo, galera. Nós já estamos cavando aqui. A gente já cavou o lugar aqui pra fazer os quartos. Eventualmente nós vamos fazer os quartos. Nós cavamos aqui o nosso estoque também, né? Estoque aqui a gente vai manter comida, coisas desse tipo. Então, basicamente a gente já pode fazer a nossa taverna, certo? Acho que isso tá correto. Meu Deus. O que foi? O herbalista cancelou estocar alguma coisa na caixa e foi interrompido por uma kia. What the fuck, galera? Pelo amor de Deus. Mata essas kias, hein? Tá zoando, pô? Tá. Vamos ver aqui, galera. Se a gente foi aonde nós precisávamos ir. Vamos ver. Nós passamos por várias pedras aqui, né? Ok, ok, ok. Salvo engano, é aqui mesmo, galera. Salvo engano, é aqui mesmo. Enfim. A gente vai conseguir metal daqui a pouco, né? Vou encerrar esse episódio, galera. Vou encerrar. Muita coisa aconteceu aqui. Deixa eu ver se isso aqui tá quase tampado. Ainda não. Provavelmente a gente não tem blocos. Depois eu olho. Mais que pra vocês ter vocês comigo. Aquele abraço do Arca. Espero ver vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.